Olá eu sou mina amorosi com mais um vídeo para você e hoje nós vamos fazer o vídeo sobre como editar a sua foto no photoshop vão ser passos simples aí que eu sempre faço para editar as minhas fotos e vou dar algumas dicas também eu vou utilizar a foto que eu usei que eu tirei lá no vídeo passado que foi sobre sombras e gráficos no firestorm eu abri aqui a imagem e os primeiros passos que eu faço primeiramente a gente vai ver sobre a resolução vou dar um zoom na imagem você vê que demora para ela começar a criar esses quadrinhos dar mais um mais um agora que apareceu eu tive que dar muitos zoom para poder isso acontecer então nisso eu vou ter uma qualidade melhor aí para editar a minha foto aí você pensa menina mas está tão legal já assim bem nem tanto quando a gente aproxima se você quer ter uma foto mais legal aí então você tem que ver alguns detalhes primeiro na hora de tirar a foto você tem que ver se a foto está lógica tipo se não tem que ver se não tem a sua mão atravessando a sua barriga ou alguma coisa do tipo faltando um pedaço seu você tem que analisar essas coisas para você ter o mínimo possível de trabalho na hora de editar e fazer o seu trabalhinho final né e postar a sua foto aqui você já não tem que ver se não está suave aqui ó tá bem marcado e fica estranho também aparece um pouquinho da linha do pescoço e aí a gente vai ver primeiro vou primeiro passo que eu faço antes de qualquer coisa que eu mexa eu mexo no tom da imagem eu vou lá imagem ajuste vou no brilho e contraste se a imagem está escura eu clareio aqui ainda pode clarear ou se ela tiver clara demais que nunca acontece quando a gente coloca uma configuração mais alta lá no Firestone sempre fica meio escurinho mas se tiver clara demais aí escurece mas eu vou deixar aqui um pouquinho só que eu já tava num lugar bem iluminado aí contraste eu não mexo logo no contraste não você vai entender porque dou ok aí você vê que a imagem ainda tá meio assim não tá bem tipo real o fundo tá porque o lugar ele tem uns gráficos legais fora essa grama que tá bem artificial mas o resto é bem realístico e então eu venho aqui de novo imagem ajuste e eu venho aqui equilíbrio de cores o que que eu vou fazer aqui equilíbrio de cores eu penso mais na pele eu venho aqui e diminuo aqui aumenta o ciano diminuo o vermelho e aumenta o ciano aí você vê que não daria pra perceber nada mas olha deixa eu puxar mais já ficaria ela ficaria tudo ficaria mais pro tom do verde mas eu não quero que isso aconteça eu quero só que aconteça o que ó deixa eu botar lá ó como era vermelho tá vendo o que que eu quero que aconteça que fica mais realística a foto e que mais então aqui eu acho que fica bem legal pronto aí eu já dou ok pronto esses dois são os primeiros passos aí pra deixar minha foto parecendo mais real é são minhas dicas né coisa particular vamos lá eu brincando com as ferramentas aqui e depois o que que eu faço depois disso já que eu fiz esses detalhes de imagem eu vou para esses detalhes aqui suavizar algumas coisas aí vamos lá eu uso a ferramenta desfoque nunca deixo 100% porque senão pode também estragar a textura da pele não tá aparecendo aqui a circulozinho não sei se é porque eu tô usando o programa eu já sei mais ou menos o tamanho então eu já posso ir utilizando já suavizei aqui que era a única coisa que tava com defeitinho esse serrilhado aqui ao redor do rosto você pode deixar porque porque se é uma definição aí eu tô num zoom muito grande então quando eu diminuir isso aí vai praticamente sumir agora aqui essas coisinhas elas ficam um pouco mais evidência ó tô suavizando aqui e aí e aí e aí e aí e aí Pronto, depois que eu fiz esses retoques e o tom da imagem, ela ficaria pronta aí se eu quisesse já postar. Você vê que não teve muita coisa para editar porque eu já predefini lá o gráfico. Também eu usei uma pose que fosse ilógica. Depois disso, o que eu faço? Eu sempre salvo. Já que não tem praticamente nada diferente com o outro, eu poderia salvar em cima, mas como eu quero mostrar a diferença, eu vou salvar como, tá? Pronto, tá salvo e seguro. Então eu tenho as duas imagens, a imagem original e essa aqui que eu dei essa editada mais ou menos na imagem. Aí eu venho para a parte mais que não é complicada, mas que vai dar uma alterada maior na minha imagem. Então eu vou vir aqui em imagem, ajuste de novo e eu vou vir aqui ó, tonalização HDR. Você vê que já mudou. Aqui você vai poder mexer mais aí na parte da sombra, profundidade e textura da imagem. Eles já dão aqui umas coisas pré-definidas, ó. E tem o padrão. Vamos ver esse aqui, crepúsculo da tarde. Agora esse aqui, achatada. Ficou mais para o suave, olha. Artístico. Já aqui você já pode fazer o que você quiser e depois alterar algumas coisinhas aqui. Por isso que eu salvei aquela cópia lá de segurança. Você sempre tem que ter uma cópia. Bem, bastante saturação aquela lá. É bem interessante isso aqui. Isso aqui tá bem interessante, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Tá bem legal essa. Vou colocar outro aqui pra gente ver. Ó, aqui suavizou muito. Foto realista. CR5. CR5 tá bem bonita, mas tá muito iluminada. Mas aí você também pode alterar. Vamos pegar um aqui e fazer alguma alteração. não. Surrealista. Nossa. Vamos ver essa aqui. Foto realista. E tem aquela outra lá. Aqui também. Você vai ajeitando como você quiser. Vou deixar nesse aqui pra você ver como você também pode fazer alterações depois que você vem pra cá. Até você ir deixando aí a foto como você quer. Eu vou aqui de novo e... Brilhe o contraste. Diminuir aí o contraste. Você também pode vir aqui pra sombra e realces. Pode brincar com a parte aí da sombra. Achei que tava muito escuro. Pronto. Vou colocar aqui em salvar como e vou botar como dois. Pra gente depois comparar. Aí você viu esse tipo de sombra. Agora eu vou fazer com outra foto que tem outro tipo de sombra. Pronto. Aqui tem outra foto que eu também tirei lá naquele dia. Só que eu acho que não apareceu no vídeo. E eu vou de novo fazer os mesmos passos aí. Você vê como é que ela tá. Ó a sombra. Ficam essas risquinhas assim. Muito fortes no rosto. Então vamos lá. Eu vou deixar mais acelerado. Pra você só ver o que eu vou fazer, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Pronto. Terminei todas as fotos. Agora a gente vai fazer as comparações. Sempre a primeira, a segunda, a terceira foto. Acho que eu salvei três. Vamos lá. Prontinho. Temos aqui a foto original. Agora a gente vai ver as duas alterações. A primeira que eu fiz. E a última que eu fiz que eu mexi com a textura. Essa é a primeira. Segunda. Terceira. Essa aqui eu ainda editaria. Mas essa daqui ficou mais perfeitinha. Eu gostei mais. Então é isso aí. Ficamos por aqui com mais esse vídeo. Como eu prometi. Mostrando como é que eu edito minhas fotos. Para colocar nas minhas postagens. Colocar também no meu freak. Que você também pode visitar. E mostrando aí. Que você também pode fazer fotos legais. Para postar. Ou até quem sabe se aperfeiçoar. E se tornar um fotógrafo no Second Life. Que é uma profissão muito legal. E muito bonita. Se você gostou desse vídeo. Deixe aí o seu like. Para ajudar aí o canal Vida de SL. E também. Se você não for inscrito. Se inscreve aí. Para sempre estar acompanhando os nossos vídeos. Que estamos sempre postando. Não esquece de compartilhar o vídeo. E deixar seu comentário. Você pode comentar. E dar uma sugestão de vídeo para a gente. Nós estamos sempre aqui. Ouvindo vocês. Não esquece de ver o card aqui. Do meu lado esquerdo. Aqui em cima. Com alguns vídeos aí. Sugeridos. Relacionados a esse. Eu adorei fazer esses vídeos aí. Sobre gráficos e fotografias. Para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijinhos. E até o próximo vídeo.